Mec é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Happy Wheels Exatamente pessoal, e estamos aqui então para fazer Happy Wheels Por que não? Desta vez estou com Facecam, exatamente Muitos de vocês já pediram para trazer de volta a Happy Wheels E estou aqui de volta, desta vez com Facecam Uma coisa que eu não costumo fazer muito, não sei se isto vai correr bem ou não Vamos lá o que se vê Ela é um bocadinho lagada, ela é dos anos 80 Por isso, é o que se tem Por isso vamos lá fazer play aqui nesta bosta Hum, drugs, vamos lá Smoke weed every day Vamos lá então aqui Fazer um mapa de drugs Quando a color do screen muda, não se move Otherwise, você vai morrer Ok, quando as cores se mudarem Ok Quando as cores do screen mudarem, não nos podemos mexer Ei, espera Quero alguns drugs Ok Mas isso, eu não me importo, dê-me isso Ok Thank you Posso passar? Oh gosh Não nos podemos mexer Calma Ok, bora Oh gosh Smoke weed every day Não consigo passar por aqui Consigo, pois Bora lá Oi, 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 oi What the fuck What Este rato não devia estar aqui Não é necessário o rato, não é? Hum Oh my fucking god Isto é um bocadinho scary Algum dia diz que alguém vai gritar Não é necessário o rato, não é necessário o rato Eu matei alguém What the fuck Don't worry about him, ok Ah, não te partas Bora Yeeey Algum diz que alguém vai gritar na minha direção Oh my fucking god What the fuck is happening? Pois Drogas afinal Quack Ok Little bit creepy Algum diz que alguém vai gritar Ah ok, já está Eu estava com receio que alguém fosse gritar Assim no ecrã Tipo aquela gaja do exorcista Ah Caralho Vamos então Exit to menu Este já passamos então Bem, 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 bem Ultimate Payback Este já jogamos Ultimate Payback Hum Cartiff Cow City Speed Bridge Run Human Run Hum, bora jogar este Parece-me interessante What the fuck O que é que é suposto eu fazer? Ok Z Ah ok Pronto What? What? Tem que controlar alguma coisa Não, pois não Oh my fucking god Eu ainda estou vivo Eu ainda estou vivo Bora, tu consegues aguentar Eu não estou a fazer nada Pessoal Está a acontecer tudo By themselves Ok, isto supostamente é meio Ok 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 Tu é que sabes Bora mais 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 Starving Gobo Speed Bridge String Hum Isso é até a de aranha Vamos ver Pode ser corda também Só Oh, aqui podemos decidir O nosso caractere Caractere O que é que era o gajo Que eu mais gostava Era o da cadeira de rodas Bora usar o cadeira de rodas Bora lá Eu acho que já eu joguei este Yep Eu definitivamente já joguei este Por isso Deixa eu estar pessoal Já joguei este Se quiser vejam os outros vídeos De Happy Wheels Ué, mas acho que este não joguei Acho que este não joguei Já, não joguei mesmo Yey Vou partir a perna Vou Por acaso não Ok Oi Desculpa Tomas Yey Bora, bora Por cima do arbusto Não touch the guillotine Oops Shit happens Bora Yey Vai, tem hora Tem hora Ok Oops Sorry about that Sorry about that Ah Precisamos de balanço Olha aí quando preciso de balanço Olha, outra vez Fuck Bora Yey Bora Oh my god What Ok Yey Vou partir uma perna Não vou What the hell Como é que eu sobrevivi a isto Ops Ok Vai Shit Ok, o meu capacete já foi É, eu preciso à altura certa então Não Shit Espera aí Com balanço isto vai lá Oh 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 Yey Como é que é suposto eu passar por aqui O shift faz Nada Controle Controle Oi Yey Yey Nice Nice E agora Temos mais balanço é Olha-me estes dois Andas otários Ok Tentaram saltar desta vez Tentaram saltar desta vez Yey 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 Land here Ok Então é Z Um segundo Space Tenho que escorrer Tem que escorrer então Oh my god Oh my god isto é brutal Este foi bom Este foi bom sim senhor Bem vamos fazer mais um Vamos fazer mais um Vamos fazer mais um Este foi bom sim senhor Este foi bom Foi muito bem feito Cannon Town Hum Metro Station Onde é Metro Station Metro Station Ok Bora lá Estruplar alguém Não Não Estruplamos Ok Não estávamos aqui Ops Desculpa Não quero pagar bilhete Vai Olha O nosso filho já foi Espera aí Supostamente Tem que entrar lá dentro Ou não Ok Eu não sei se tem que entrar lá dentro Mas pronto Entra Yeah Foda-se Ok Restart Agora vamos a toda a velocidade Bora Fiquei preso Ok Bora Ticket Toma Tchau Tchau bitch Oi Oi Oh my fucking god Eu estou espetado Sorry Não sei até que ponto é para entrar ali Mas Oh my god Espera aí Ha O vídeo está ali assim pelo cu Ops Enganei Não 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 Vem Vem Pedala Pedala Tu consegues Tu consegues Ok Ok Ou parou O que é real Vou só tentar mais uma vez Está bem Este nível está a ser creepy Bora Ticket, aqui está Obrigado, até à próxima Ok, entrei, entrei Oh my god, não morras aí dentro, se achou Deixei-se pousar Porque este vidro é perigoso Ok, bora Toma, gordo, ops Não sei o que está fazendo aqui Mas eu vou sair deste nível, vou para o outro Headshotter, vamos headshotter Para terminar o headshotter, agora sim, para terminar Space shoot Pum pum pum, o que? Ok Resume, por favor Resume, por favor Resume, por favor Ah, quer dizer, restart Claro, isso foi estúpido O que é que eu vou fazer? Ele dispara-se em primeiro que eu Oh my god Toma Bora Toma, já sabia que ia sair de alguém, tão previsível Agora se sai mais alguém, não sei Se sai mais alguém, não sei TUMBAS NO VOCINHO Isto é fixe, bora lá Ei, desprei logo é dois Toma lá Uh, ficaste sem cabeça xd Ficaste sem cabeça xd Ops Ops Ah, fuck you bitch Só tentar mais uma vez, só mais uma vez é que eu tento isto Bora lá TUMBAS Ai, com cara Headshot Next Next Está aqui um PUMBAS Com duas pistolas Sou muito pistoleiro xd Quer mais alguém? Está ali a vir um gajo que eu sei A ti já te conheço PUMBAS Mesmo no focinho Logo dois aí, no barril e tudo PUMBAS Mesmo na cabeça TUMBAS Mesmo na cabeça Anda balázio Ok, ai, falhei uma bala Toma, mesmo na cabeça Espero que esta bala não seja O suficiente para eu perder Olha, aqui no salão deve ser alguém Parece que não, ok Hum, essa árvore é suspeita Ah, cabrão, já sabia Ele foi nada rápido Bem, mas vou terminar por aqui, pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo de Happy Wheels Se quiserem mais, digam-lhe nos comentários Partilhem este vídeo nas redes sociais, pessoal Chamem pessoas aqui ao canal Que é sempre muito importante Para motivar todos os dias Portem-se bem E vemo-nos no próximo vídeo, pessoal Até à próxima Tchau, tchau